mundo. Vamos fazer mais uma live super legal. É uma live que a gente vai falar muito sobre pele, quero falar com vocês todos. E que é uma dúvida que todo mundo tem. Na live de hoje eu vou dar cupom de desconto pra vocês poderem usar o cupom de desconto. E a gente tem hoje o convite de uma pessoa muito importante que é a doutora Nicole. Doutora Nicole que é biomédica e é uma mega profissional. Eu acabei de conversar com ela ali atrás nos bastidores. E a doutora Nicole vai fazer perguntas para mim. Ela quer saber sobre a marca da Dina, como é que surgiu, quais são as tecnologias. E ela é biomédica e com especialização na área de estética. Então é uma profissional que vem fazendo a diferença no Brasil. A doutora Nicole vai me perguntar como é que a gente faz pra chegar nesses resultados aqui. Até porque a gente bateu papo. A gente falou muito sobre a imagem. E isso aqui é um caso interessante, né? Tá vendo? A doutora Nicole vai conversar. Deu eco aí, Boris? Eu estou aqui com o Boris, o meu assistente. A Nicole já chegou? Estou aqui. Oi, Nicole. Tudo bem? Tudo bem. Estou bem do Camarito. Boa noite. Obrigada por você ter um prazer estar aqui com você. Que legal. Olha, o prazer é todo meu. Fiquei muito feliz e fiquei impressionado com a sua postura profissional, com o seu conhecimento do bate-papo que a gente teve antes da live começar. Estou ansioso para começar a conversar com você. Eu também. Amei o nosso bate-papo já aqui de preparação. Amei saber sobre as tecnologias. Já mal posso esperar para falar para todo mundo sobre isso. Legal. Legal. Bora lá então, Nicole. Você vai fazer perguntas para mim que você está. Você preparou bastante perguntas, dúvidas, a história. A gente conversou muito sobre melado. Melado é uma dúvida das mulheres brasileiras, né? Que até já perderam a esperança, mas a gente vai ensinar como é que trata tudo isso. Vai, tem tratamento, claro. Vamos dar tudo. Então, me conta sobre esses resultados que você tem em mãos. Como que você chegou neles? Então, Nicole, é o seguinte. As pessoas, elas me procuram com o problema do melasma. Só que quando as pessoas me procuram, elas vêm me procurar já quando o melasma está grau avançado. Então, elas vêm me procurar com o melasma grau 3, vêm me procurar com o melasma grau 4. E a autoestima das mulheres, nessa fase aqui, é a fase que a autoestima está muito baixa. Inclusive, essa moça que eu estou te mostrando aqui, ela é enfermeira e trabalha numa clínica de estética. Então, você imagina o sofrimento dela. Imagine a depressão dela, a baixa autoestima dela quando ela trabalha com estética e estava com a pele manchada. Então, ela me procurou. Quando as pessoas me procuram, eu peço para classificar o melasma em melasma grau 1, grau 2, grau 3 ou grau 4, que é a classificação que eu fiz. E nessa classificação, a gente valoriza o tempo que a pessoa está com melasma. Por quê? Um melasma mais jovem, um melasma mais recente, ele acabou de começar. Então, o tratamento é mais fácil. Quando você vai para um melasma grau 2, tem mais de um ano. Melasma grau 3, tem mais de 5 anos. Como a gente conversou ali atrás e agora, já são melasmas mais profundos. Então, consequentemente, ele já é mais resistente ao tratamento. O melasma grau 4, esse caso aqui é um grau 4. Então, nesse caso aqui, tem mais de 10 anos que esse melasma está sendo tatuado na pele. A gente conversou lá, depois fica à vontade para me perguntar, aquela questão da migração e da protusão do melanócito para a derme. Então, a sua própria pele começa a formar uma tatuagem. Consequentemente, a exposição celular e a dendal. Então, eu identifico o melasma, ensino as pessoas a identificar qual é o grau do melasma e depois a gente faz o tratamento. Quando a gente vai fazer o tratamento, nós profissionais, eu e você, a gente tem dificuldade para que os pacientes façam o tratamento que a gente recomenda. Então, o paciente, ele não quer o produto, ele não quer usar direito ou ele não quer persistir no tratamento. Então, eu criei o método dos três P's. Eu ensino assim para as pessoas, olha, é possível você se livrar do melasma. É possível porque, enquanto a pele, a esperança, a pele tem só um milímetro e meio de espessura. Então, quando você usa um bom produto, o produto chega onde você quer que chegue. Então, você tem que fazer os três P's. O primeiro P é produto correto. Não adianta você ter... Não adianta. Clareador de pele é uma coisa. Clareador de mancha é outra coisa. Clareador de melasma é outra coisa. Você tem que usar o produto correto. O protetor solar correto. Porque tem protetor... A maioria dos protetores solares protege uma hora, uma hora e meia. Depois a gente sabe que a proteção acaba. Você tem que ter um protetor que proteja o dia todo ou, então, você vai reaplicar o seu protetor a cada duas horas, que é o que a gente faz. E, então, esse é o primeiro P. Segundo P. Protocolo adequado. Você que trabalha com estética, você sabe que é a importância do protocolo. Então, o que é o protocolo aqui para mim? É quais produtos vai usar de manhã, quais produtos vai usar à noite. O que vai usar de manhã, o que vai usar à noite. Isso é muito importante. Porque existe muito erro na prescrição, muito erro na indicação de produtos. As pessoas, elas não sabem... Até os profissionais se enganam como que eu vou mudar definitivamente a pele, que eu faço isso através do protocolo. Elas, geralmente, recomendam o uso correto do produto. Então, vamos usar de maneira adequada. É o segundo P. E o terceiro P, Nicole, eu chamo de persistência com fotografia. Por quê? O que é a persistência com fotografia? A gente sabe que tudo na nossa vida tem que ser feito com persistência. No seu trabalho, na sua empresa, na sua clínica, nos seus estudos e nos tratamentos de pele. E as pessoas são imediatistas. Elas não querem esperar. Elas querem dizer, ah, eu quero estar de 14 dias. E a gente, que é profissional, eu sei, você sabe, que você não tira o melasma de ninguém em 14 dias. Eu tenho casos aqui muito bonitos, de dois meses, cinco meses. Esse caso aqui foram dez meses. Você vê que a mancha sumiu. Esse caso aqui foram onze meses. Olha a diferença que deu. Inclusive, essa moça, que é a enfermeira, eu levei o caso dela para dois congressos. Um congresso no Rio de Janeiro, um congresso em Florianópolis. Então, a pessoa tem que ter, o paciente tem que ter persistência. E como é que você faz para ele persistir? Eu peço para ele tirar a foto da pele dele antes. E aí, um mês depois, fotografa de novo. Dois meses depois, fotografa de novo. E assim por diante. E aí, ele já consegue ver. No primeiro mês, ele já consegue ver alguma melhora. No segundo mês, a melhora é um pouco maior. No terceiro mês, já é um pouco... Isso vai deixando o paciente animado. Ele vai ficando incentivado para prosseguir. Porque se você está fazendo um tratamento de mancha e todo dia você mesma vai se olhar no espelho, você não vê a diferença de um dia para o outro. Consuma, né? Tem que ter problema. Você consuma, né? Exatamente. Agora, a fotografia não mente. Então, é um método que eu criei para as pessoas não desistirem do tratamento. E funciona. Nós temos aqui dezenas de casos. Olha, falando que tem peles que respondem em dois meses. Olha, essa pele aqui foram dois meses. Belíssimo. Dois meses. Tem fotos... Isso aqui é foto tirada em casa com as pessoas. Tem foto que tem ali... Às vezes uma iluminação a mais, a mesma... Essa foto aqui é uma foto perfeita. É uma foto muito bem tirada, né? Então, eu falo para as pessoas. Tem que ser foto profissional. Olha, eu tenho um caso aqui. Esse melasma tinha 15 anos. Essa última foto não vale porque ela está com franja, está com óculos. Mas ela me mandou para eu ver como ela ficou bonita. E ela colocou essa aqui lá no... É! Ela pôs isso aqui lá no Facebook dela. Que antes e que dois meses depois. Olha a diferença no segundo mês. Então, esse trabalho da gente orientar o paciente sobre o que é melasma, como tratar o melasma, como clarear o melasma, super vale a pena. Essa moça aqui, ó. Isso aqui eu acho que vale a pena a gente falar também. É um caso assim. Ela começou a fazer o tratamento. Ela estava fazendo o tratamento com o sérum. Eu indico sempre o Clarivis TX. Mais o Biosolióxido. E eu indico os dois de manhã e os dois da noite. As pessoas criticam. As pessoas falam. Não, mas você está louco. Já se viu indicar protetor solar a noite. É que esse aqui não é um protetor comum. Ele é um protetor que combate 15 tipos de manchas. Porque ele tem um blend de três antioxidantes e clareadores. Que é a Ficamacinacinamida e o Defendióxido. Que a gente conversou lá. Que eu mesmo ajudei a desenvolver lá na Itália. Então, eu mando os dois produtos de manhã e os dois da noite. Mas essa paciente. Ela não me lembro com a razão. Ela estava com pressa para clarear. Ela queria um clareamento mais rápido. E ela percebeu que estava clareando. Mas ela, não. Eu quero algo mais rápido. Então, excepcionalmente. Porque assim. Eu não gosto de fazer as pessoas gastarem dinheiro. Eu não sou vendedor. Eu sou profissional da saúde. Então, excepcionalmente. Eu falei. Então, a gente vai turbinar. Nós vamos colocar uma vitamina C junto. E aí, quando ela colocou a vitamina C junto. Aí, o tratamento acelerou drasticamente. Então, ela usou o CERN clareador. Para o Clarice TX. Usou essa vitamina C. Que é micronizada. Para ter uma permeação maior. É uma vitamina C pura. E a gente sabe que a vitamina C pura é muito boa. Usando de manhã e à noite. Como protetor solar por cima de manhã e à noite. Então, olha que resultado magnífico essa moça teve. Nossa. Belíssimo. É. Resultado assim. Eu gosto de mostrar essa foto. Porque você vê que é uma foto bem honesta. É uma foto tão honesta. Tão honesta, Nicole. Que depois do tratamento. Você vê que ficou aquela manchinha. Não é uma manchinha. Aquele avermelhadinho, né? Fica. Porque aqui o próprio melasma precisava de muitos vasos sanguíneos. Para nutrir aquelas células hipertrofiadas. E etc, etc, etc. E agora isso aqui, igual você falou. Para mim anteriormente. A gente pode tirar isso aqui. Com um produto à base de ácido tranexâmico. Mas as mulheres já me mandam a foto. Porque elas têm pressa de mostrar o resultado. Ah, fica belíssimo. Parece agora um blush. Um flush de pele só. Ficou bela. Tá vendo? Por isso que eu falo para você. O consumidor. E você é profissional da saúde. Você vai entender o que eu estou falando. O consumidor. Ele tem que aprender. É nosso trabalho ensinar eles. Que clarear a pele é uma coisa. Clarear uma mancha. Uma mancha de acne, por exemplo. É outra coisa. E clarear um melasma. É outro departamento. Porque clarear a pele. Eu gosto de ficar com a pele mais clara. Então, beleza. Eu não tenho mancha. Você também. Você me mostrou. Sua pele é perfeita. Não tem mancha. Mas a gente quer trazer aquela iluminação. Que rejuvenesce a gente. Aquele glow. Aquele vício, né? Sim. Isso. A mancha de acne, ela nada mais é do que uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, a mancha de acne, ela é... Você não tem deformação no DNA. No caso da mancha de acne. Você não tem hipertropia do melanose. Pigmentou porque inflamou. Agora, o melasma, não. O melasma é o que a gente conversou lá atrás. Há uns minutos. Nos bastidores. No melasma, ele tem uma profunda deformação. Informação do material genético do melanose. Por essa razão, é que você liga a internet. Todo mundo fica falando a mesma coisa. As pessoas falam assim. Melasma não tem cura. Não tem solução. Não tem salvação. Porque as pessoas, os profissionais, não sabem tratar o melasma. Porque ainda não entenderam o que é o melasma de verdade. É muito bom. E aquilo que você me explicou sobre o reparo do DNA, né? Que a gente precisa ter com os antioxidantes. E aí tem a tecnologia Defendiox aqui nos produtos da Adatina. Que você mesmo desenvolveu. Assim como o ativo que você desenvolveu via oral. Então, o melasma é muito bom. A gente ter associação de diversos tipos de clareadores. De uma proteção solar boa. Por exemplo, eu nunca vi um protetor com 12 horas de proteção. Só o Zadatina. E ainda tem a vitamina C, a niacinamida. E a tecnologia Defendiox com os polifenóis da uva. Polifenóis, no caso, da oliva, né? Então, a gente tem protetores com 12 horas de proteção. Por qual razão? A gente entende que as pessoas não reaplicam o protetor. Não reaplicam. Então, se você vai querer tratar a pele. Deixar a pele mais bonita. E se você está usando um protetor que dura 1 hora, 2 horas, no máximo. As pessoas não reaplicam. Então, é uma ilusão. Isso é uma ilusão. A pessoa sai de casa 8 horas da manhã para trabalhar. 10 horas. Não tem mais aquela proteção que ela tinha. E é aí que vem o envelhecimento precoce. Aí vem o quê? Se fosse... Que vem o melasma. Se fosse lá na Itália, onde você tem pouco sol, lá as mulheres nem usam protetor. Tudo bem. Mas no Brasil, o sol brasileiro está cada ano pior, né? E a gente tem que pensar também que no Brasil, muitas pessoas são miscigenadas. Então, tem a influência da genética no fototipo. Acaba tendo, né? De repente, pai, mãe, vô, vó, ancestrais que são negros ou indígenas. Ou até, às vezes, asiáticos mesmo. E aí, tem uma propensão maior genética a formar manchas, né? Moça, gente. Deixa eu só mostrar para vocês os produtos que a gente está falando para melasma. São esses aqui, ó. É o Clarivista X. A vitamina C20. E o protetor solar, FPS 85, Biosol e Oxi, tá? Para vocês tirarem print aqui. Pode falar, do Maurício. Muito mesmo, muito mesmo. Olha, aqui, essa foto eu já mostrei. Só vou mostrar agora aqui sobre o outro ângulo. Nossa, olha. Com pele negra. É muito importante. Porque tem muita gente, inclusive uma mulher que mora na Europa, que me procurou. Porque lá falaram para ela que ia ser impossível ela clarear o melasma. É, então. Impossível não é. E a gente provou que é absolutamente impossível. E a gente provou o seguinte, o Nicolai. Que é, assim, você trata o melasma, você clareia o melasma e depois que a sua pele estiver do jeito que você quer que ela esteja, você pode, você pode, pode, pode parar de usar a maioria dos produtos. Aí você só vai fazer a manutenção. E a manutenção é só com esse protetor aqui, ó. Que é o Biosol e Oxi. Que é o protetor que a gente desenvolveu específico para o melasma. Com todos os meus pacientes que eu mostro aqui, todos eles fizeram o tratamento comigo. Aí você vai fazer, ah, mas o melasma não voltou? Não volta quando a pessoa depois, pelo menos o protetor, ela continua usando. E, assim, você falou a questão da miscigenação, né? O meu pai, ele era, né, porque ele faleceu, mas ele era italiano da região da Calabria. E lá na Calabria teve muito árabe, mouro, turco, que ao longo da história invadiu aquela região da Itália. A Itália é uma península, todos os povos vão invadir a Itália. Então, meu pai era bem moreno. Meu pai era mais moreno do que o índio brasileiro. Meu pai era mais moreno do que o japonês. Qual o seu fototipo? Oi? O interessante, já que a gente está falando sobre conhecer a pele, seria a gente explicar para as pessoas sobre a questão do fototipo. Em que o fototipo 5 chega a ser o mais propenso a desenvolver melasma. Mas isso não é uma questão obrigatória. Qual é o seu fototipo? O meu fototipo é o 3. Eu também. É, então, parecido. Ó, olha essa moça aqui. Essa aqui foram 3 meses, olha. Aqui foram 3 meses de tratamento. Nossa, que interessante. É, ó, olha a região do buço dela. Olha a região do buço. Mas essa moça aqui, ela usou 3 produtos. O resultado foi mais rápido. Sempre dia e noite. Eu sempre recomendo assim, dia e noite. Porque eu comparo o melasma com o ladrão que quer entrar na sua casa. Você não pode baixar a guarda, né? Se você faz um tratamento pela metade, se você não faz o tratamento dia e noite, aí o que vai acontecer? Naquele momento que você não está tratando, é a hora que o melanóstico se aproveita para fazer mais melanina. Coisa que não pode acontecer. Então, assim, na minha concepção, pela minha experiência, inibir a tirosinase, ativar mecanismos de clareamento, clareia, mas depois a mancha volta. Se você não consertar aquela célula que foi danificada pelo sol. Mas, Nicole, pode fazer pergunta. Eu estou falando muito. Enquanto você pergunta, eu estou tentando achar que é a foto de uma moça. Eu achei muito legal. A pele só mudando de marca de protetor solar dela. Eu achei muito legal a textura da vitamina C. Porque ela parece um primer. Quando eu passei, inclusive, nossa, deixou a minha pele sequinha. Apagou os poros. Eu achei muito legal. E olha como ela some. E aí ela fica super aveludada. Achei a base muito, muito boa mesmo. Fica zero brilhoso. Então, para quem tem receio de usar algum produto e ficar aparecendo oleoso na pele. Nenhum dos produtos que eu usei da Adatina até agora deixaram a minha pele com aparência oleosa, inclusive. Eu gostei que o Clarivista X e também o Biosolio Oxi, que eu até tenho aqui. Deixa eu pegar para mostrar para vocês. Cadê o meu Biosolio Oxi? Biosolio Oxi. Deixei o meu lá no salão. Doutor Maurício, vocês têm algum Biosolio Oxi aí para a gente mostrar para as pessoas? Sim, vai. Aqui é o Biosolio Oxi. Agora o Biosolio Oxi está com... O fotobiótico, perdão. Ah, o fotobiótico? Nossa, o fotobiótico é top. Ele está aqui do ladinho. Eu vou me esticar um pouquinho para pegar. O fotobiótico, ele é um sérum fotoativado. Ele é um sérum fotoativado. O que significa o fotoativado? Significa que a gente, quando nós desenvolvemos o fotobiótico, nós pensamos especialmente no Brasil, na pele brasileira, porque a gente sabe que a pele brasileira sofre com essa quantidade de luz. E não é só a luz aqui dos estúdios, é a luz do sol. O sol é a maior emissão de luz visível. É a luz ultravioleta. É a luz azul. Então, esse fotobiótico que eu recolho, ele é um sérum. É um clareador de quantidade ativado pelo sol. Ativado pela luz, perdão. Não é só o sol, qualquer tipo de luz. Perfeito. Eu achei também que ele deixa uma textura muito bonita na pele. Ele deixa um vício de hidratação por causa do ácido hialurônico que vocês também adicionaram na fórmula, né? É. Da niacinamida. E a gente usa também, no nosso sérum, uma tecnologia que a gente chama de Bio Skin Flux. Essa tecnologia Bio Skin Flux é uma tecnologia onde a gente consegue aumentar a permeação dos ingredientes para dentro da pele. Porque a gente sabe que camada córnea e camada granulosa são as duas principais barreiras que a gente tem para a permeação dos ingredientes, né? Então, não é só a concentração do ingrediente que é importante. É importante o que a gente chama de biodisponibilidade. A gente conseguiu trazer aquela substância, chegar onde ela tem que chegar. Entendeu? Então, em todos os nossos céus, a gente usa essa tecnologia. Eu achei também muito interessante o gel de limpeza ter um pH mais baixo, né? Que ele tem o pH ácido. Inclusive, eu queria saber qual seria o pH dele. Que eu não sei se está anotado aqui no produto. Mas só dele ter um pH já é interessante. Porque foi visto que o venanócito, ele produz mais melanina quando a pele está com o pH mais alto, né? É. Na verdade, quando você abaixa o pH da pele, quando você consegue manter esse pH da pele mais baixo por mais tempo, aí você, por interferir via pH no funcionamento da enzima tirosinase, você diminui a atividade da tirosinase. A atividade da enzima, você sabe que esse é biomédico, você tem o pH ideal para ela funcionar. Se você abaixa, ela não gosta. Mas no caso, no caso aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Produto que a gente acabou de lançar. O niacinamida pilo em clareador. Esse produto aqui, ele tem low pH. E o irmãozinho mais velho dele, que é o niacinamide gel de limpeza. Os dois tem low pH. Por quê? Os estudos científicos mostram que quando você faz uma niacinamida no low pH, um determinado pH, pH mais baixo, eu, no caso, não estou usando esse pH mais baixo para deixar a átora mais leve. que eu estou usando para que a niacinamida possa penetrar mais. E para que ela possa chegar mais, ela tem que chegar em uma quantidade maior. Porque a gente sabe que a niacinamida, ela é... Você sabia, Nicole, que a niacinamida, ela é a vitamina mais pré-histórica da história do homem aqui na Terra? Você sabia disso? Eu sabia, né? É a mais pré-histórica. E a niacinamida, os cientistas, eles acham... A gente acha que é vitamina C, não é. É a niacinamida. Os cientistas, eles acreditam que a evolução do ser humano, ela só foi possível graças a essa presença abundante da niacinamida no nosso corpo, que é, na verdade, vitamina B3, né? Niacinamida é o nome mais químico, farmacêutico... Mais famoso, né? Mais popular. Isso, mais popular. Mas é a vitamina B3. Essa vitamina B3, ela é fundamental para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência do ser humano aqui na Terra. Teria alguma fonte alimentícia de vitamina B3, então? Olha, de maneira geral, as verduras, os legumes, leguminosa também, e a vitamina B3, ela não é destruída facilmente com o cozimento. Ela vem sempre ao certo cozimento. Então, todos os alimentos de olízo e vegetal, além de eles terem ricos em antioxidantes, eles são ricos em niacinamida. Nesse caso, não vai clarear a pele. Vai fazer bem para a pele? Vai. Vai deixar você com a parede... Mais indireta, né? Sim. Para eu tratar melasma, eu tenho que agir diretamente na pele, embora eu defenda o uso dos antioxidantes orais também, né? A gente conversou. A gente falou, gente, sobre os antioxidantes anteriormente, quando a gente estava fazendo uma reunião, sobre o oleolá, que foi o Dr. Maurício que desenvolveu, que é o extrato da oliva. Como que é o nome científico? É, o olea europeia, né? O oleo europeia, é o nome botante da oliva. E eles colheram das folhas das olivas em Veneza? É isso? Ou na Toscana? É, é assim, não. A cápsula do oleolá, a matéria-prima, vem da França. É de uma empresa chamada Nexira, que extraiu da folha da oliva um extrato padronizado em 3% de hidroxterosol. O que eu fiz lá em Pisa, Pisa é a minha cidade lá na Itália, então o que eu fiz lá em Pisa, na Universidade de Pisa, foi criar o Difendiox, que seria o similar, né, do oleolá, mas para uso tópico. Então, o que eu fiz com esse desenvolvimento? A gente constatou que as olivas, elas têm de 14 a 22 antioxidantes diferentes. Então, e são antioxidantes polifenólicos, que são os mais poderosos que existem. Por isso que o médico, o cardiologista, quando ele vê que você está com o coração ruim, ele manda comer óleo de oliva, para prevenir Alzheimer. Óleo de oliva. No caso aqui, eu não uso óleo, porque o brasileiro não gosta de óleo. Então, a gente usa o extrato da folha, o extrato aquoso, e todos os protetores da adetina vão ter esse extrato da oliva. Mas para as pessoas que estão nos assistindo, além de fazer o tratamento tópico, é super importante você parar de usar o óleo que você está usando, que às vezes tem óleos que são óleos inflamatórios, e trocar pelo óleo de oliva. É um multibenefício, né, Nicole? É, com certeza. Você acha que ele, se você cozir o azeite de oliva, ele perde a ação dele? Então, deixa eu falar uma coisa para você, ó. É assim, tem coisas que às vezes eu não me conformo. Tem coisas que eu não me conformo, porque assim, o pessoal não para para pensar. É igual, por exemplo, essa moda, é uma moda. Não, porque glúten vai matar você. O glúten mata, o glúten é horrível. Tudo bem, o glúten é horrível, tudo bem. Só que na Itália, todo, todo mundo na Itália come glúten no café da manhã, no almoço e na janta. Na Itália não tem arroz e feijão. Na Itália tem espaguete, pizza, massa. Então, e o italiano é um dos povos que mais vivem no nosso planeta. O italiano, o japonês, o finlandês. Não, sim, é lógico. Isso prova que o glúten é inocente. Eu sou feito de glúten. E quando eu estou doente, eu tenho que comer um pedaço de pão, ou eu faço ali um espaguetinho com a alha de oliva, aquele espaguete que... Eu curo tudo. É a mesma... Isso aí são lendas que são criadas. Aí o povo começa a fazer um monte de estudo científico, focando só aquilo. Acha alguma coisa ali. E aí fica divulgando para as pessoas. As pessoas ficam tirando o glúten. E no lugar do glúten, as pessoas ficam comendo mandioca, sem saber que a mandioca é riquíssima em cianeto. Cianeto é aquele veneno que o Hitler... Sim. O Hitler dava lá o cianeto para aqueles capangas dele lá para a pata-sícita. Mais amêntos não, né? Da semente da maçã, que tem gosto de amêndoa. Exatamente, exatamente. Então, quando você cozinha a mandioca, você elimina 95% do cianeto. Mas sobra 5%. Então, o pessoal fala assim, não, para de comer trigo, porque o trigo é ruim. E fica recomendando a tapioca, a mandioca, sem saber que está recomendando. Esse aí foi uma modinha também, nada a ver, né? Porque é muito calórico também, o trigo. Mas a tapioca é mais calórica ainda. Tem mais que cuidar. Não fazia nem sentido. E aí, falando da oliva. Lá na Universidade de Pisa, na Itália, nós tentamos fazer a extração dos polifenóis da oliva de várias maneiras. A gente tentou com álcool, tentamos com éter, tentamos com clorofórmio, tentamos com benzeno, tentamos com glicerina, de várias maneiras. Todas as maneiras de extrair uma coisa. Qual foi o método que nós usamos? Qual foi o método que fez a maior quantidade de polifenóis? Qual foi? Aquecimento. Isso, você aquece a folha da oliva na água, calor. E você depois leva lá para o equipamento, HPLC, e lá você tem a maior quantidade de polifenóis. Então, essa coisa de que você não pode usar o óleo de oliva para cozinhar, isso é bobagem. Isso é bobagem. Porque, olha, na França, todo mundo cozinha com óleo de oliva. Às vezes, manteiga. Portugal é só óleo de oliva. Espanha é só óleo de oliva. Não tem outro óleo lá. Na Itália é só óleo de oliva. No sul da Itália, tem uma ilha lá que é a Sicília. Ali, o pessoal, às vezes, usa um óleo de amendoim, que é um óleo bom também, mas ele não tem os polifenóis antioxidantes. Na Grécia, só se cozinha com óleo de oliva. E são as populações que vivem mais. Então, assim, o óleo de oliva é bom. Ele deve ser usado para o cozimento e deve ser usado no cru também, é claro. No cru, tem um pouco mais de polifenol. É o óleo. Mas pode usar óleo de oliva para cozinhar, que é só benefício para a pele. Perfeito. Muito bom saber. Muito melhor do que o óleo de coco em cozinha. Ah, concordo. Ó, você é a primeira pessoa iluminada. Às vezes, eu não tenho coragem de falar isso, porque o negócio do óleo de coco ficou tão famoso, né? Não fez muito. Não, assim, confesso que na época, eu não era nem formada quando o óleo de coco estourou, fez o boom, né? E aí, eu misturava na pasta de amendoim, porque eu achava muito gostoso. E todo mundo falava que era uma gordura boa. Gente, por gordura saturada, como é que pode? E o azeite é rico em gordura poliinsaturada, que é muito mais fácil para o nosso organismo quebrar. Ou seja, não é uma gordura que vai formar a ateroma na parede do vaso. Além de ser riquíssimo em antioxidantes, então não faz nem sentido essa ascensão do óleo de coco. Alguém lucrou muito com isso. Mas não faz sentido, não. Eu acho também, alguém lucrou muito com a história do óleo de coco, assim como também tem muitas pessoas lucrando, falando mal do glúten, né? O glúten, ele é bem para as pessoas que são celíacas, que têm a intolerância ao glúten. Mas é a minoria da população, a menor parte. Com certeza. E deixa eu te perguntar, qual é o produto, o seu produto queridinho da marca? Assim, aquele que é o seu xodó. Se você puder escolher só um, qual vai ser? Olha, se eu tivesse que ir numa ilha deserta, ou se a Nicole fosse numa ilha deserta, eu quero um produto só da Adatina para eu levar. Eu vou falar assim, ó, leva esse produto que ele já protege do sol, ele clareia, ele rejuvenesce, ele aumenta o colágeno da pele, ele é um tratamento de beleza por si só. É esse protetor aqui, ó, o Biosolióxido. Tá vendo? O próprio, o meu escolhido também. Ele é maravilhoso, esse protetor. Olha, o Nicole. Essa moça que você está vendo, ela se ligou com o melasma dela só com o Biosolióxido. Demorou, é claro, porque ela não quis comprar o serum. Eu não me lembro, eu atendi ela, não me lembro por qual razão eu indiquei, ela comprou só o Biosolióxido. E aí, ela assistindo as minhas lives, ela entendeu a importância de usar o Biosolióxido da Adatina de manhã e de noite. Então, demorou um pouco mais, foi um ano de tratamento, mas a mancha dela praticamente sumiu. Desapareceu. Sim, é perfeito. É, claro. Às vezes as pessoas me perguntam também na questão de, ah, eu tenho tal orçamento, dá pra fazer o tratamento? Muitas vezes dá. Mas é a questão, quanto mais ativo você coloca, mais rápido é o tratamento. Exato. Entendeu? É isso mesmo. Eu tenho certeza, porque você vai ter ações complementares, ações que vão fazer uma ação muito rápida na pele, ativos. Então, eu tô usando agora também o Serum B12. Eu amo ele. Tá aqui. Pra tratar a vermelha de glidão, que eu tenho rosácea. E aí, depois, quando a minha rosácea estiver bem controladinha, eu vou incluir o bioretinol também, que eu achei muito interessante ele ser um bioretinol mais potente do que o retinol comum. É. Três vezes mais potente, né, se eu não me engano. É. É quatro vezes mais potente. Quatro vezes. Olha. Quatro vezes mais potente. E ele consegue promover uma produção de colágeno 20% superior. Esse aqui é o Serum B12. Esse é o bioretinol. E por que eu insisto que as pessoas não usem retinol puro? Por quê? Por vários motivos. Vamos lá. Nos Estados Unidos, o retinol puro pode ser usado a 1%. Então, talvez faça algum efeito. No Brasil, a Unvisa só deixa usar 0,3%. É o que eu adoro. Outro problema. O retinol puro, ele se oxida. O retinol puro, ele se oxida numa velocidade tão rápida, mas tão rápida, mas tão rápida, que há uns 10, 15 anos atrás, o Boticário, uma empresa boa, quis lançar um produto com retinol puro. Ele fez um peixinho. E você quebrava o rabinho do peixinho e saía ali um óleozinho de retinol puro. Você tem que passar rápido na pele para não se oxidar. Então, a velocidade de oxidação do retinol puro é gigante. Então, veja só. No Brasil, você já pode usar pouco. Esse pouco que você vai usar já oxidou. E se não oxidou, se sobrou um pouquinho, esse retinol vai virar ácido retinóico dentro da sua pele. Agora, você acha que o Brasil, esse calor todo, essa radiação toda, é um país para a gente ficar usando... Pode usar o ácido retinóico, o ácido retinóico é bom, quando é usado só à noite, tem uma orientação médica. Então, tem que estar naquela portaria da receita controlada, né? Sim. Fora isso, o retinol puro pode até provocar defeito nos bebês. No caso das mulheres grávidas, eu sou contra. Então, eu uso peptídeo de retinol. Foi assim que a gente fez o bioretinol absolute. E o pessoal aqui, os italianos, eu digo, são tão caprichosos que até esse amarelinho aqui, ó, não é corante. São as cores dos peptídeos, olha. Ah, não. As cores dos peptídeos. Perfeito. Eu tenho a foto de uma... Ô, Glória, você consegue achar pra mim a foto daquela moça que em um mês ela transformou? Eu tenho a foto de uma moça aqui, só que eu preciso achar porque é muita foto. Olha esse caso do melasma, que lindo, olha. É muita foto aqui. Nossa, parece que a pele dela ganhou uma vitalidade. Olha só. Aqui foram seis meses, seis meses usando Clarivis TX, a vitamina C pura, que é o C20 e o Biosaliox. Os três de manhã e os três da noite. Agora assim, ó. Isso aqui é difícil de fazer e a gente conseguiu fazer. Achou, achou. Essa moça aqui, tirando o problema de iluminação e tudo, essa moça, ela usou o Biorretinol, que antigamente se chamava Retintense, ela usou por um mês, de manhã e à noite, de manhã e à noite. Ela não usou o Biosaliox, ela usou um outro protetor da adatina chamado Biosalio AB, que é um protetor que protege o colágeno da pele. Ela usou os dois de manhã e os dois à noite. Olha, em um mês tem resultado bacana que ela teve. Nossa, olha as ruas das peliorais. É, então, ó. Como melhoraram? Exatamente. Então assim, eu acredito, Nicole, eu acredito muito no meu trabalho, eu acredito muito no seu trabalho, que são trabalhos sérios, porque a gente sabe que a pele, ela é um tecido vivo, é um órgão vivo. E quando você trabalha direito na pele, com bons produtos, boas técnicas, bons equipamentos, até tudo, bons produtos, tudo, a nossa pele responde, ela responde, né? E é bonito a gente ver as felicidades dos pacientes depois, não é? É muito. Hoje eu tive o retorno de uma paciente, tadinha. Ela falou que ela tinha passado com outro profissional que tinha passado para ela os tratamentos mais fortes, que seria antibiótico forte, né? Com alguns outros ácidos, mas que em três meses ela não teve o resultado que ela teve com duas semanas do meu tratamento. É isso aí, é isso aí, é isso aí. É isso aí. Quando, às vezes, o profissional, ele vai com muita força, muita agressividade, ele quer protocolos, já tudo, né? Eu não sei. Não sei dando isso que tiram essas coisas. O paciente gasta dinheiro à toa e não tem o resultado. E o pior de tudo, o paciente, ele fica desanimado. Aí, quando ele chega para mim, quando ele chega para você, eles falam assim, olha, a minha última esperança. Sim. Ai, já gastei demais, não quero gastar mais nada. Ou, ai, não sei, já tentei de tudo e nada funciona. Mas o que você tentou? Calma lá. Vamos avaliar a sua pele. O que você fez? O que não deu certo? Porque daí a gente consegue entender como a sua pele responde e, sabendo sobre as doentes de pele, a gente consegue colocar coisas que vão atingir de maneira mais específica. Exatamente. Você falou tudo, você falou tudo. Ô, Nicole, posso responder umas dúvidas que chegaram aqui? Claro, vamos lá. Olha, o Tiago Mendes, ele quer saber se o bioretinol pode ser usado em pele sensível. A resposta é sim, Tiago, você pode usar. Ele não contém conservantes, não contém álcool e ele não tem o tal do retinol puro, que eu sou contra. Esses biopeptides e retinol são peptides. Repetides são sequências moleculares super tecnológicas que entram na pele, não agridem a pele e fazem o mesmo efeito, aliás, um efeito melhor que retinol. Nicole, agora tem uma dúvida aqui que eu vou deixar você responder, tá? Eu não tenho o nome da pessoa, o Boris não pegou, mas a pessoa tá perguntando assim, pra melasma tem que tomar algum remédio via sistêmica? Pra você? Olha, não necessariamente precisa, mas seria um bom coadjuvante, né? Ele auxiliaria. Principalmente a se depender da sua dieta. Se você não tem uma dieta já rica em antioxidantes, então a gente poderia associar, por exemplo, o próprio oleolá que o Dr. Maurício desenvolveu. Tem o pomegranate, tem o pico nogenol, tem o polipódio leucotomos, a própria vitamina C, vitamina E, vitamina A, pra já fazer uma ação renovadora também na pele. Então a gente tem essa opção de associação de ativos, mas eles não são essenciais a depender do seu estilo de vida. Claro, plenamente. A resposta é essa. Olha, a Mônica Lemos quer saber qual a sequência de utilização dos produtos. e a Silvana Casagrande tá perguntando se tem que aplicar a vitamina C e o Clarifiz em horários diferentes, de manhã e outra noite. Então, ó, eu já vou responder pra Mônica Lemos e pra Silvana Casagrande. Gente, ó, é justamente isso que eu tô falando. É produto correto, protocolo adequado, protocolo é a rotina de skincare. O que você vai usar de manhã e o que você vai usar à noite? Se você tiver esse pensamento, ó, vou usar um de manhã e um à noite, dificilmente o seu melasma vai clarear, ou se clarear vai demorar muito. Tá bom? Eu aprendi atendendo pacientes que as pessoas gostam de resultados mais rápidos. Então, seria o seguinte, ó, higieniza a pele, lava a pele. Se quiser lavar o gel de limpeza de niacinamide, ótimo, melhor ainda, porque ele já é clareador. A sinamide é low-peat. Então, você sai do banho, seca a pele, usa o serum. O serum sempre é em primeiro lugar. O Clarivist-TX, ele clareia a pele por 21 mecanismos diferentes. Eu sei que a Nicole adora essa questão de mecanismo, porque ela deu um show lá nos bastidores, lá na tirosinase, super admirado. E aí, depois do Clarivist-TX, você vai de Puricevinte. Esse Puricevinte, ele é a única vitamina C pura que não se oxida. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Ó, essa amostra minha aqui do estúdio, tá aqui no meu estúdio. Ó, não tem obstinação. Tem uma textura prima, ele é fríssima, não deixa perigosa. Então, você já aplicou dois clareadores. Ó, aqui eu já tenho dois clareadores. Clarivist-TX por ICvinte. Os dois de manhã e os dois de noite. Agora eu entro com o terceiro clareador. Por isso que o meu tratamento funciona. Olha, você vai entrar com Biosoliox, fator 85. Então, aqui eu tenho três clareadores de manhã, três clareadores à noite. E eu ensino, Nicola, as pessoas a economizarem. Aqui na embalagem está escrito assim, ó. Usar de seis gotas. Se é uma moça que tem o rosto pequeno, três a quatro gotas já dá para o rosto todo e pescoço. Não precisa ensopar a pele com o produto. A pele tem um milímetro e meio. É muito mais importante você tratar um mês, dois meses, três meses, do que você ensopar a pele com o produto. Aquele monte de produto que a sua pele não vai absorver isso para aquilo. E aí eu falo muito isso para as minhas pacientes. Skincare e o cuidado com a pele são persistentes. São uma maratona, não um sprint. Então, não adianta você querer passar um monte de uma vez só. Porque não adianta. Você tem que ter a persistência. Você tem que usar ali um tratamento mais prolongado para você ter um resultado bacana. Além de você... Se você quer associar, se você quer fazer mais rápido, aí você associa coisas. Mas você não aumenta a quantidade de uma coisa única. É isso mesmo. É isso mesmo. Você falou certinho. Você falou certinho. E você sabe que na nossa saúde é a mesma coisa, né? Você pega lá um paciente com pressão alta. Você pode até aumentar um pouco a dose. Mas chega uma hora que o remédio funciona mais. O que o médico faz? Ele começa a fazer associações. Exatamente. Não, a gente... Fazer associações é muito importante para qualquer tratamento. Até na nossa saúde. Eu falo muito para os pacientes que, às vezes, o tempo de resposta. Se você fizer o tratamento muito bem, é de geralmente três meses. Para dieta e exercício, se você quiser mudar muito o seu corpo, três meses. Para mudar o seu tratamento capilar, como, por exemplo, o minoxidil, três meses. Se você quiser fazer um tratamento de pele e ver uma mudança muito grande, três meses. Então, parece que três meses é como se fosse o ciclo do nosso corpo. Se você fizer tudo direitinho, você vai ter uma mudança muito boa. Exatamente. Três meses é uma medida boa, né? Nicole, tem mais uma pergunta aqui. O Leandro perguntou assim, Doutor, mormaço de sol tem a capacidade de agravar o melasma? O Leandro, sim, tem. Por que tem? Porque a gente sabe que esse calor todo, ele é representado por um tipo de radiação chamado infravermelho. Então, esse infravermelho, ele aquece, ele esquenta. Então, assim, em primeiro lugar, aonde tiver mormaço, sol, fatalmente tem sol. Porque, inclusive, embaixo de uma... Na cobertura de uma casa, embaixo de uma barraca, enfim. Mesmo que você esteja dentro do seu escritório, se tem claridade solar entrando, tem radiação UVA entrando. Agora, falando do mormaço, o mormaço é infravermelho. E o calor está aumentando no nosso planeta. Então, o infravermelho está aumentando. E os cientistas já foram estudar. E aí, o que os cientistas descobriram? Que cada um grau de temperatura que o nosso planeta aumenta... Olha que grave, hein? Cada um grau de temperatura que o nosso planeta aumenta, nós ganhamos 50 mil novos casos de câncer de pele. E nós aumentamos em 5% o dano ao DNA da nossa pele. Então, assim, esse calor todo que nós estamos passando no Brasil... E não só no Brasil, né? Lá na Itália, morreu um monte de gente em julho, agosto. Agora fica no calor. Então, inclusive, saiu uma foto da cantora Madonna. A Madonna foi excomungada três vezes pelo Vaticano. E hoje ela estava lá visitando o Vaticano. Ela estava toda de guarda-chuva, porque ela é bem branquinha, né? Está um calor terrível lá. Então, assim, esse calor, ele vai aumentar a incidência do melasma. O calor vai aumentar o número de câncer. Vai aumentar tudo que o sol já tinha de ruim. Agora vai ficar pior. Vou alocar a minha luz aqui. Mas sabe o que me falaram bastante sobre, nessa questão do calor? Que o calor, ele vai ativar a endotelina. Que é o sinalizador, assim, que vai, basicamente, avisar as células do lado que está calor. E, assim, evolutivamente, para a nossa pele, o calor está relacionado à exposição solar. Então, a nossa célula já começa a produzir mais melanina para também ter essa proteção. Contra os raios UV que fazem um dano no nosso DNA. Para vocês entenderem o perigo de tomar sol sem proteção. O sol quebra moléculas de DNA. Ele consegue atravessar o raio UVA. Ele tem uma espessura de comprimento de onda. Que ele é bem fininho, bem prolongadinho. É como se você pegasse uma corda e puxasse, assim. E ele consegue penetrar na nossa pele e fazer esse dano no nosso DNA. Por isso que a gente tem que proteger contra o sol. E usar os antioxidantes. Porque eles vão fazer também uma reparação do DNA. Inclusive, a niacinamida também faz uma reparação de DNA. Então, por isso que a gente tem que associar sempre os dois. Protetor com o antioxidante. É isso mesmo. A datina já tem antioxidantes. Já tem 14 antioxidantes. Que é a tecnologia Defendiox. Mais a niacinamida e a vitamina C. Então, é o protetor mais completo em questão de proteção. Tanto do colágeno, quanto de manchas da sua pele. E é a questão da proteção biológica, né, Nicole? Sim. O filtro solar, ele é feito para proteger contra o sol. Contra os raios solares. Mas e aí, como é que você protege aquelas células todas de radicais livres? Daquela... O estresse. Daquela desinflamação, tudo, né? É, através do antioxidante. O antioxidante é vida. Ô, Nicole, posso dar um recado aqui? Claro. Quer o pessoal baixar o aplicativo da Adatina? Uh, claro. Então, a Adatina estreou o aplicativo. Você pode baixar o aplicativo no seu smartphone. E lá no aplicativo tem descontos bons. Tem preços bons. No aplicativo da Adatina tem algumas vantagens. E as pessoas estão gostando. Também tem uma coisa bacana. Que é o serviço que a Adatina tem aqui. Que é o serviço de atendimento pelo WhatsApp. Então, às vezes, a pessoa assistiu a live. Tá com dúvida de uma coisa. Dúvida de outra coisa. Não sei qual produto comprar. Quero mandar foto. Tem o WhatsApp da Adatina. Tá bom? O número tá na bio das minhas redes sociais. E das redes sociais da Adatina. Legal. Ai, nossa. O que a gente fala, doutor Maurício? Que tem gente falando mal do protetor solar. E protetor solar faz mal pra pele. Tem. Eu sei. Sábado, eu vou dar uma palestra, inclusive, sobre isso, Nicole. Que é essa questão da falta de ética nas redes sociais. Então, o que que acontece? Ó, você é uma biomédica. Então, você está inscrita no Conselho Regional de Biomedicina. Eu sou farmacêutico. Eu tô inscrito no Conselho Regional de Farmácia. E se eu fizer alguma coisa errada, se você falar alguma coisa errada, a gente é chamado a fiscalização, não é? Pois é. Agora, o pessoal que, às vezes, não entende nada. Não entende de pele, não entende de saúde, mas ganha relevância nas redes sociais, criando mentiras, eles falam o que eles quiserem. Porque pra eles não tem fiscalização. Terra de ninguém. Se um médico... Não é? Mas disse a pessoa aqui nos comentários que um dermatologista fala que o protetor solar não faz bem pra pele. E que tem toda uma teoria sobre isso. que ela não concorda com ele, mas... Que a teoria é interessante. Será que não é aquela questão dos tais protetores químicos que teve toda uma polêmica? É. Ah, não. Foi que teve uma polêmica sobre... Eu vi... O oxibenzona, se não me engano? Sim. Eu vi esse vídeo. Eu vi. Mas o que o dermatologista está falando? Ele não está falando que o protetor faz mal. Ele está falando que o protetor feito com essa tecnologia da avobenzona, da benzoterona 3, da oxibenzona, são protetores que podem ser cancerígenos. Sim. Nesse ponto, eu concordo. Por isso que os protetores da datina são, inclusive, livres desses protetores que fazem mal. Sim. A gente não usa esses filtros solar que fazem mal. Até porque se a gente usasse, a gente não conseguiria ter as 12 horas de proteção. Exatamente. Mas é uma informação deliciosa que as pessoas usam para viralizar mesmo. Eu outro dia vi um médico falando assim que se você quer apagar os seus pés de galinha, os seus coros, as suas manchas, você tem que usar Fasme Creme Nivea com vitamina E e limão na sua pele. É. Não acredito. Eu juro pra você. Me marcaram no vídeo. Eu denunciei o vídeo. Você fez muito bem. Porque isso aí é um desfavor pra sociedade, né? E o vídeo viralizou de uma tal maneira que eu fico passando tanta gente que não foi prejudicada com isso. Porque é isso que as pessoas querem. Eu vou até usar esse exemplo. Eu vou porque sábado, a minha palestra de sábado, é justamente sobre isso. É a ética nas redes sociais. Eu quero ser famoso. Todo mundo quer ser famoso nas redes sociais. Mas a gente tem que ver o que a gente fala. Porque pessoas podem ser prejudicadas, né? Exato. Exatamente por isso que tem certos assuntos que eu não abordo. Por exemplo, hidroquinona. Não falo sobre. É muito mais prejudicial. É o ativo clareador mais tóxico que tem. Exatamente. Eu não falo sobre. Entendeu? Porque eu sei que muita gente vai ouvir falar sobre, vai lá pegar na farmácia, vai agirar de qualquer jeito. Então vai acabar tendo muita gente sendo prejudicada. E é por isso que eu entendo totalmente o que você está falando sobre a ética. E tem muito médico mesmo. Tem até um médico do TikTok que eu vejo que ele é muito... Ele falta a ética quando ele vai, por exemplo, duetar o vídeo de outras pessoas. Ele vai, já fala mal, usa certos termos que são, assim, prejudiciais para a saúde mental da pessoa, digamos assim. Então, a gente, como profissional, a gente tem que saber que a gente tem que ter um lugar de profissionalismo e de ética nas redes sociais. E é por isso que eu gosto muito da sua postura mesmo, que você já explica tudo, né? Tudo como é as coisas no jeitinho científico. E você é uma pessoa muito tenenciosa. Então, desde já, está sendo um prazer trabalhar com você, viu? Obrigado, Nicole. Olha, nós também já estamos super felizes em trabalhar com você. E, assim, esse contato que eu tive aqui... Eu não te conhecia, assim, pessoalmente. Mas, assim, eu adorei o seu profissionalismo. Eu fiquei... Adorei o seu conhecimento, o conhecimento que você tem sobre pele, sobre os ingredientes ativos. Ô, Nicole, em qual cidade do Brasil você mora mesmo? Eu moro em Tremembé, que fica perto de São Paulo. No Vale do Paraíba, perto de Campos do Jordão, sabe? Sei. E alguma vez você passa perto de Campinas? Em Campinas eu passo quando eu vou pra Ribeirão Preto. Então, você vai parar aqui em Campinas, você vai almoçar lá na minha casa e você vai comer uma massa genuinamente italiana, vegana, com todos esses antioxidantes que a gente conversou aqui. Amei! Super aceito o convite. Muito obrigada. Inclusive, a minha família é italiana. Minha família, por parte de pai, é de imigrantes italianos. Não sei se o senhor sabia. Mas é a parte dos Valério, né? Valério. É o nome italiano. Valério tem até um cantor italiano. Valério Scano, um cantor bom italiano. É o nome italiano. Parabéns! Vai ver quem sabe a gente vai ser parente. Eu ia ficar muito honrado. Nossa, imagina que tudo. Mas olha, o convite pra um almoço vegano com massa italiana, tudo italiano. E cada dia é italiano. Eu gosto de comprar esses ingredientes que é gostoso. Você tá convidadíssima. Vai ser um favor. Aí, quem sabe, a gente faz uma live junta ali de verdade. Verdade. E a gente podia fazer uma live fazendo nosso skin care juntos. Com certeza. que a gente se usa. Com certeza. Amei. Muito obrigada. Gente, se tem mais alguma dúvida pra gente, já aproveita. A gente tá aqui na disposição. Acho que satisfeitos. Eu também. Tá bom. Maravilha. E aí, doutor Maurício? Me conte. Então, Nicole, eu quero agradecer o convite, tá? Eu me senti muito honrado. pra nós, assim, é super top. Fazer uma live com um profissional igual você. Quero agora eu retribuir convite. Quero deixar você já convidada pra futuramente a gente fazer outra live. E a gente quer agradecer, né? O Nicole e todo mundo que nos assistiu, né? Muito obrigada, gente. Eu amei estar aqui com vocês hoje. Foi um prazer trazer tanta informação tão rica pra vocês e falar sobre produtos que realmente são de qualidade. Porque, pra mim, que sou profissional e influenciadora, eu não gosto de falar de produtos que eu não acredito. Então, quando a Datina me convidou pra participar, pra ser parte, né, da divulgação da marca, foi maravilhoso pra mim. Porque é uma marca que eu já acreditava, que eu já admirava e que tem produtos que são realmente de qualidade. Então, fiquei muito feliz. Estou muito feliz mesmo. Então, muito, muito obrigada por presenciarem a nossa live hoje. E muito obrigada, doutor Maurício, por me convidar também. Eu que te agradeço, viu? Posso te mandar um beijão em italiano? Ah, se fala, que bom! Ah, eu falo um beijão em italiano. Então, doutor Maurício, um beijão a te e um beijão também a todas essas pessoas, todas essas mulheres maravilhosas que nos assistem agora. Obrigada, um abraço e não beijão. prego, prego. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Boa noite. Tchau.